E aí, espigas! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser super divertido, porque eu vou testar hoje TikToks que vão superar as suas expectativas. Já curtiu muito esse vídeo pra me dizer que você tá gostando. Não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar a 4 milhões de super espigas. Não esquece de apertar o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal. Tá saindo vídeo 3 vezes a semana, no mínimo, às vezes 4 vezes todo dia. Então se inscreve aí pra você não perder. E vamos começar a testar tudo isso e ver se realmente vai superar a sua expectativa. Se vai deixar você impressionada ou não. Esse eu achei extremamente doido. Porque você pega, põe um saco, põe a toca, pega um canudo de tomar, põe na sua boca e vai assoprando. E vai subindo a sua toca. Pra que fazer isso? Eu não sei. Mas parece que vai superar a nossa expectativa. Parece que vai ser muito divertido. Vamos testar. Já tô aqui com o plástico, gente, que eu vou tentar. Carudinho. Não tem a toca igual a deles, mas eu tenho essa. Vou destacar aqui. Vamos testar na minha cabeça. Então vamos pôr. Ah, até que dá. Até se descer mais um pouco, fica mais justo, eu acho. Vamos pôr o canudinho dentro. Quero ir meio de perto aqui o canudo. Na boca, o resto. A toca agora. E vamos ver. Vamos descer aqui. Acho que a minha toca é muito pesada. Tipo, sobe, mas sobe bem pouquinho. Deixa eu tentar colocar mais pra cima. Gente, a minha toca é muito pesada. Acho que por isso que não sobe. Ela é muito, muito, muita coisa. Tá, pra mim não funcionou, mas eu tenho certeza que funciona se você tiver uma toca mais leve. Esse eu achei muito estranho. Parece que se você põe o seu celular no modo da câmera de tirar a foto e põe perto da caixinha do seu celular de quando você compra ele, vai mudando as cores como se fosse uma festa. Eu achei isso muito incrível. Vamos ver se vai superar nossas expectativas ou não. Uh! Então, espigas, essa é a caixa do meu celular, mas dentro é branco, então vai dar pra gente fazer. Vamos usar a parte da câmera, assim aqui, quando vai querer tirar alguma foto. Ó, o Felipe gravando aí pra nós. Vamos desligar as luzes, pelo menos da cozinha, pra ficar mais escurinho. Essa aqui também, pra ficar mais escuro. E vamos aproximar e vamos colocar aqui. Vamos ver o que acontece. Será que a gente tem que desligar mais luzes? Ó, desligamos mais uma luz. Deixa eu ver se a luz tá toda luz do celular. Vamos ver agora. Não, acho que realmente tá mudando a cozinha aqui também. Caraca, olha isso, eu não sabia que acontecia isso. Olha, Felipe! Mano, que louco, é uma rave que acontece ali. Galera, sério, uma rave no celular. Caraca, tu viu roxa do nada agora? Rosa! Caraca, por que será que acontece isso? Mano, eu não faço noção do por... Eu sei que vocês estão conseguindo ver aqui na lateral. Caraca, é muito irado acontecer isso. Qual será que é o sentido de acontecer isso, mano? Sério, eu não sei. Mas tô achando muito incrível. Tá, esse super funciona. Você pode fazer na sua casa e você vai achar demais de incrível. E quanto mais você aproxima da caixa, mais as cores ficam intensas. Olha só. Olha que louco. Muito intensa a cor, né? Paz, você vai gostar. Esse eu achei muito demais. Parece que se você amarrar três lápis, um na horizontal e dois na vertical com a ponta pra cima. Você pode contornar um desenho, segurar mais forte na parte de baixo e ficar incrivelmente igual ao desenho. Vamos ver se isso realmente funciona. Ficas, vou usar um desenho bem aleatório, que é esse daqui com uma mão segurando um papel. Sei lá, eu achei mega aleatório esse desenho, mas ok, é o que eu vou contornar. Então a gente precisa de três lápis. Eu vou usar de cor porque eu não tenho três lápis de grafite normal e uma folha. Então a gente deixa um no meio e dois embaixo. Um deles é o que vai escrever, né? Vamos amarrar nas laterais. Eu vou tentar usar esses negócios aqui, sabe, de pão e tal. Mas eu também tenho um elástico. Na verdade, espigas dos lápis são pra cima aqui. Esse na horizontal e esses dois na vertical com a parte do grafite pra cima. E eu vou usar esses desenhos desse negócio de papel aqui porque eu acho que vai ficar muito focosinho esses daqui, sabe? Então eu vou trocar, tá? Vai ser esse daqui mais coloridinhos, mas enfim, esses. E vou tentar amarrar agora com essas coisinhas de pão. Vamos ver se vai dar certo. Se vai ficar... Vou primeiro fazer só com um, pra não me atrapalhar tanto. Espero que segure, mas eu acho que não vai. Ah, se bem que bem mole, mas vai. Vamos botar o outro. Talvez com um elástico, galera, vai ficar melhor vocês fazerem, talvez. Eu não sei. Passa como você achar melhor pra amarrar os lápis. Ficou assim, espigas. Vamos com um lápis contornar aqui. E a força vai ser com esse lápis aqui que a gente vai colocar no papel. Então vamos contornando nesse desenho aqui verde. Como vocês podem começar com esse dinossaurinho aqui. Então vai, encosta aqui o outro. E esse daqui é só pra contornar. Então vai, contorna, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe mais um pouquinho. Vai contornando. Olha, é difícil fazer isso, hein, a Marte, vou dizer pra vocês. Eu nem sei o que eu tô fazendo direito. Ai, que difícil. Nossa, nunca imaginei que fosse tão difícil. Mano, tá dando um tilt no meu cérebro. Vocês não sabem o que que tá acontecendo. Meu Deus! Olha isso, cara! Não sou bem, né? Mano! Olha o meu deusinho muito podre, sério. Essa foi a minha contornagem. Vamos comparar. Esse dinossauro verde com esse meu rascunho podre. Ficou estranho, vai dizer que não. Meu Deus do céu. Olha, pra mim não funcionou, mas pode ser que com você sim. Eu achei muito louco, que parece que se você pôr uma base na água e depois passar no seu corpo, no seu rosto, no caso, na mão, você vai ver que ela vai se tornar a prova d'água. Vamos ver se isso realmente funciona ou se é migué. Uh! Pigas, eu tô aqui com a minha base. Vou colocar um pouco dela nessa tampinha aqui, porque eu não tenho base daquele jeito, então é aqui que eu vou pôr a base. Nem precisa ser muito, só pra gente testar essa quantidade. Eu acho que já tá super, super boa. Vamos agora, nesse pote de água, mergulhar ela. Mergulhamos. Voltou. Vou só tirar um pouco da água, né? E ok. Agora a gente usa esse pincel aqui. Esse pincel de base mesmo. Vamos passar aqui na base. Igualzinho do vídeo, passar na mão. E agora mergulhar ali na água. Vamos voltar. Caraca! Realmente vira a prova d'água, gente. Olha, não saiu. Vou voltar mais. Aham, galera, olha. Não saiu do meu braço. Vira a prova d'água mesmo. Que loucura. Esse eu achei muito engraçado. Parece que você consegue fazer com rolo de papel higiênico e embaixadinha como se fosse com uma bola de futebol. Vamos ver se realmente dá pra fazer isso, principalmente quando você não tem uma bola ou se na verdade é fake. Então, galera, eu já tô aqui com o meu papel higiênico pra fazer assim, embaixadinha. Eu nunca fiz. Não sou profissional do futebol, então não me... Né, como é que seria? Não exijam muito de mim. Eu tenho que acertar no joelho. Aqui. Que joelho? Isso aqui é o quê? Coxa na coxa. Não sabe as partes do corpo. Ombro, cabeça, joelho e pé. Por quê? Esqueceu a coxa. Sabe, mas que não tem sentido. Coxa aqui? E o que é aqui? Tornozelo. Mas é em cima do pé que é pra ser, então. Canela. A canela aqui, em cima do pé, o quê? Que tem que bater? Peito do pé. Ah, mas é aqui, então é a canela. Então vamos lá. Um, dois, três, começando. Seria embaixadinha de três, né? Tem que abrir o papel higiênico, senão não tem graça. Ah, tá bom. Embaixadinha de três, né? No mínimo, né? No mínimo. Senão tu vai ser zoada. Então vamos lá. Um, dois, três e... Um. Droga. Vamos começar de novo, é aquecimento, não valeu. Vamos lá, um, dois, três e... Como sei que três... Um. Ah, que droga! Tá, minha última chance é treze. Embaixadinha, três chances. Um, dois, três e vai. Um. Muito difícil, não quero mais fazer. Uma última e única vez que eu não acertar agora, eu vou pedir pro meu irmão Bob tentar. Então vamos lá. Dois. Dois. Esse parece ser incrível. Parece que você... Se você tiver um sutiã sem alça e um lenço, você consegue fazer tipo um top. É só você colocar em V pra baixo, tapar a parte de cima do meio, enrolar no meio pra fazer tipo a parte do meio, né? Aí você põe pra dentro. E depois é só você colocar e vira um top super lindo que você pode usar no verão. Vamos testar pra ver se fica bonito mesmo. Uh! Figa, já tô aqui com o sutiã e o pano. A gente tem que fazer isso daqui ser um triângulo. Então pega o lenço que você tiver, esse daqui é de borboletas rosas, bem lindo. E você pega em cada ponta, bem pra baixo mesmo, porque vai ficar assim, um negócio pra baixo aqui, como um triângulo. Basicamente assim. Põe o seu sutiã virado pra baixo, assim desse jeito. Tudo bem ele ter alças, porque a gente pode esconder as alças, não tem problema. Aí agora a gente pega e puxa essa parte de cima pra tapar o seu sutiã. A parte de baixo você põe aqui no meio e daí puxa pra cá, pra fazer a parte do centro do seu sutiã mesmo. Puxa de novo e esconde aqui na frente mesmo, puxando pra dentro. Dá aquela escondidinha aqui. Ninguém vai ver. Puxou aqui, ó. Pronto. E agora é só você colocar normal. Vamos ver como é que vai ficar. Um, dois, treze. Fica assim, então fica assim o top. Eu não gostei tanto, porque aparece um pouco o sutiã atrás. Eu não consegui esconder tudo, mas aparece só um pouco. Então, depende. Se você não se importar de aparecer um pouco o sutiã atrás, pode ser que você goste. Se você gosta de criar seus próprios tops, funciona. Deixa nos comentários qual o TikTok mais superou suas expectativas. Não esquece de curtir esse vídeo se ainda você não curtiu. Me segue nas redes sociais pra ver o que eu faço na minha vida lá também. E o beijo de hoje do Instagram do TikTok é para... Daniel e Maria Eduarda, um super beijo pra vocês dois. E não esquece de assistir os últimos vídeos aqui, que é aqui que talvez você tenha perdido no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui!